Uma das vilãs mais assustadoras de Invencível. E é claro que eu tô falando de uma Viltrumita, eu tô falando da Anissa. Ela chegou na Terra pra tentar convencer o Mark a ficar do lado do Império Viltrumita. Mais tarde, ela acaba aparecendo durante a Guerra Viltrumita, lutando contra todo mundo e provando que ela era tão forte quanto o Omni-Man. Mais pra frente, Anissa se coloca ao lado do Omni-Man quando ele se revela ser herdeiro de Argal e ela passa a atuar do lado dos mocinhos. Porém, isso não impede que ela seja uma das mais assustadoras, porque ela foi atrás de Mark Grace. Em Viltrum, quem escolhe o seu parceiro são as mulheres. Com a missão de reerguer Viltrum, Anissa foi atrás de Mark e acabou tendo uma relação não consensual com ele. Apesar disso tudo, depois de um tempo, Anissa acabou se arrependendo e tenta ir atrás do Mark pra pedir desculpa. Mas no fim, ela vai tentar salvar o Omni-Man na Guerra Final contra o Treg e acaba sendo morta também.